Olá pessoal, bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam bem cheios de saúde, hoje eu estou indo para um lugar muito bacana, vai ser um dia muito feliz, muito diferente, bonito e cheio de inspiração e eu espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá? Acabei de saber que meu comboio vai atrasar, então vou demorar um pouquinho, o comboio é se fosse o metrô do trem, então a gente vai de trem para Porto, da cidade de Porto, então é isso, vai demorar um pouquinho, mas nada demais, nada que o bom brasileiro já não está acostumado a um atraso, uma coisinha assim de metrô, então é isso. Chegamos, uma hora depois, mas chegamos, bora lá, então vamos lá, aqui eu estou no Corpo São Pento, é uma estação bem bonita, eu mostro para vocês, tem vários é lindo aqui em cima, é uma estação, como se fosse um trem daqui e faz de cidades em cidades, é bem diferente do Brasil, né, pela distância, então é isso. É uma cidade muito, é uma estação muito bonita, é uma estação histórica, um dos pontos turísticos daqui de Portugal, da cidade do Porto e vamos começar o nosso tour aqui, bora lá com vocês. Uma coisa interessante aqui da cidade do Porto é, ela nunca para de estar em obras, ela sempre está em obras, é impressionante, gente, já tem uma construção aqui do lado, e por isso que a gente está passando em cima de uma ponte, é lá o tempo inteiro, acho que por fato de ser uma cidade muito histórica, muito antiga, então tem muitas obras em todo o campo. E aqui eu vou filmando um pouquinho da cidade do Porto, para vocês verem, é uma das cidades, na minha opinião, uma das mais bonitas mesmo, é lindíssimo aqui, vou mostrando para vocês. Então depois de uma hora, uma hora de viagem, agora eu estou aqui, vindo os Starbucks, que eu adoro, e vim pegar o lançamento deles, que é o King Cream Chai Blast. E eu adoro o King, e o King, achei interessante, adoro comer abóbora, então vou experimentar aqui com vocês, e também vim carregar o sofá. Ai, desse jeito. O melhor, gente, o melhor, troca, isso daqui, o King Cream Ice. E o King Cream Ice, nossa, é delicioso. Difícil fazer vlog, né? É, é muita gente, algo. É, então, e aqui quando eu for, você tem muitas construções, tem muitas coisas, nem se vocês estão vendo direito. Deliçoso, nossa, uma desmelhora, desmelhora, desmelhora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que linda, gente. A cidade é linda, não é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a intenção do vídeo, é compartilhar com vocês cultura, coisas que eu interesso e que eu gosto de compartilhar com vocês. Pra vocês também dar um pouquinho a par do meu dia a dia e aquilo que me inspira, onde eu frequento, coisas que eu acho interessante, ok? Então, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado desse dia. É um dia cheio de futura, cheio de inspiração e bora criar. E eu conto com vocês no próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau. Curta, compartilhe, dá like e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto